As coisas começam a partir daí, você percebe que quando Jesus ressuscitou e ele, enfim, reaparece para os seus discípulos as perguntas que ele faz para Pedro, em especial, eram a respeito de amor, você me ama? Parecia que aquilo era o fim da história, Pedro tinha visto o Senhor morrer e antes do Senhor morrer Pedro teve uma atitude que era o que Jesus disse que ele ia fazer, você vai me negar talvez na cabeça de Pedro, eu sou meio advogado de Pedro, eu olho para o personagem de Pedro na Bíblia e eu, cara, eu me vejo muito nele porque ele é muito humano, ele erra como a gente e ele tem revelações incríveis que não pode ter sido outra coisa senão Deus entregando para ele você percebe que às vezes a inocência dele, a ingenuidade dele em alguns aspectos e o tamanho da revelação que ele recebeu fala de um cara muito humano sendo usado por Deus talvez na cabeça dele, naquela hora que ele disse, não conheço Jesus, ele talvez estivesse só com um plano para continuar ali escondido e talvez catar uma outra espada e defender o Senhor sei lá o que tinha na cabeça do cara, mas eu sei que quando ele diz pela terceira vez, não o conheço ele olha nos olhos do Senhor e diz que o galo cantou e ele saiu correndo daquele lugar e chorou amargamente porque ele se tocou meu, aconteceu o que ele disse que eu ia fazer uma coisa que me choca nessa cena é que eu não consigo ver os olhos do Senhor reprovando Pedro Jesus disse que ele ia fazer aquilo a minha impressão é que ele olha nos olhos do Senhor e o Senhor ainda está amando ele mesmo diante daquela falha e perceber que esse amor, cara, ele ele é o que nos mantém no caminho então Jesus reaparece para Pedro e vamos conversar de novo e Pedro diz, Senhor, você sabe que eu te amo e Jesus diz, então, cara apacenta os meus cordeiros ou seja, a revelação do amor dele e da nossa capacidade de responder a esse amor é o começo de tudo, amém? quando a gente experimenta o amor de Deus parece que a nossa vida começou de novo e para uma vida começar de novo uma vida velha tem que terminar, amém? essa nova vida, o novo nascimento ele vem depois da morte da velha criatura a velha criatura morreu o filho de Deus nasceu ou seja, esse recomeço fala de um fim também por isso que às vezes a gente confunde e acha que a revelação do amor é o fim das coisas sim, é o fim de uma etapa mas começou algo novo agora e é a partir daí que a gente precisa aprender a fluir quem experimenta o amor de Deus fica doido eu não sei se você já experimentou isso se tem alguém que não experimentou deixa eu te dar uma boa notícia está disponível, amém? você fica doido porque você se acha a pessoa mais especial do universo você faz as contas e você pensa cara, não é possível que o Criador de todas as coisas que o Todo-Poderoso que o Eterno que o Santo o Puro sabe tudo a meu respeito sabe de todas as minhas falhas ainda assim ele diz que me ama ainda assim ele veio me tocar ele falou algo a meu respeito e ele está interessado em mim você fala, cara, talvez seja muito especial para ele talvez eu seja a pessoa mais especial do mundo cara, o amor de Deus faz isso com a gente não está errado e não é tudo isso também não está errado porque ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro que você foi eleito nele antes da fundação do mundo amém? que ninguém ocupa o seu lugar no coração dele mas você não é o único porque o mesmo Deus que um dia entrou na tua casa e te tocou ou falou contigo no meio daquela reunião ou no meio do seu dia ele te surpreendeu no meio do caminho ele está fazendo isso em todo lugar ao mesmo tempo com todo mundo o amor dele está disponível amém? então assim a gente sabe que a gente é especial mas a partir do momento que o amor de Deus chega na gente e a gente começa a ter um pouquinho mais de maturidade a gente percebe cara, não é a meu respeito agora é a partir do próximo primeiro eu devo amar a Deus com todo o meu amor porque ele me deu esse amor eu conheci esse amor ele me fez me amar também porque ele disse que eu tenho aqui agora amar o próximo como a mim mesmo ou seja ele me deu o amor ele me mostrou o que ele ama e se eu quero ter um coração que flui junto com ele eu preciso amar o que ele ama se ele me ama eu me amo também agora é a respeito do próximo é amar o próximo como a mim mesmo enfim o que Deus tem falado comigo nesses tempos é que apesar dessa revelação do amor de Deus e de nos sentir tão especiais talvez o alvo final não seja simplesmente eu mas seja tudo que eu represento tudo que eu sou seja tudo que me envolve e mais do que isso porque agora sai da nossa capacidade de imaginar a gente está falando de um ser eterno amém? enquanto nós desde que nascemos sabemos que um dia nós vamos morrer ou seja a gente já nasce esperando pelo fim de algo ou seja a gente não conhece o dia de amanhã ele conhece a gente mal conhece o nosso dia de hoje a gente só sabe até essa hora que a gente chegou a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a dez minutos mas ele sabe de todas as coisas então é incrível você perceber que esse Deus onisciente olha pra mim pra você e não enxerga somente o meu estado atual ele enxerga todo o meu ser ele enxerga o espírito eterno que ele colocou dentro de mim também é lindo e isso começa a fazer sentido quando você por exemplo está no meio de uma vida toda errada e Deus tem coisas boas pra falar de você quem já experimentou isso? cara você sabe que você está na maior lama e Deus fala que você é lindo você faz tudo errado e Deus fala cara que vê grandes coisas dentro de você que vê a pureza dentro de você tipo cara ele deve ter errado de pessoa não deve ser pra mim que ele está falando isso mas é porque ele conhece o propósito pro qual ele te criou e ele chama isso a existência através da sua palavra uma terra sem forma e vazia criou forma a partir do que ele declarou sobre essa terra do que ele chamou a existência toda vez que Deus fala ele não está só comunicando algo ele está criando algo amém então quando ele fala com você ele está criando algo novo dentro de você e se ele diz que cara todo errado do jeito que você sabe que está que cara você tem um futuro brilhante que você é uma pessoa cheia de virtude que você tem qualidades que ninguém mais tem ele está chamando isso a existência porque ele colocou isso já dentro de você ele está desenterrando um tesouro ele está te fazendo ver o que é que você carrega se você crer então você se molda aquilo que ele liberou sobre a tua vida então você começa a se encaixar no papel profético até que se cumpra em você tudo o que ele sonhou Música 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 Vamos lá.